Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Receita de picarones peruanos, uma delícia ao paladar. Os picarones peruanos são uma das sobremesas mais tradicionais e clássicas da culinária peruana. Diz-se que o picarão se originou na época pré-hispânica no Peru, onde os indígenas preparavam um prato muito semelhante à base de batata doce e abóbora. Porém, com a chegada dos espanhóis, foram acrescentados ingredientes e adquiriu o clássico buraco no meio. Esta sobremesa tornou-se muito popular e foi transmitida de geração em geração. Muitas mulheres saíam enfriados, como em procissões religiosas como a do Senhor dos Milagres, proclamando a venda dos seus picarones e estes saíam como pão quente. Conta-se que os soldados chegaram à cidade de Lima em 1821 e conheceram uma mulher que vendia bunhuelos, sobremesa muito conhecida na América do Sul. Esta senhora não o chamava de bunhuelos, mas sim de picarones. E foi assim que o nome ficou conhecido e se espalhou por toda parte. Se você quiser aprender a preparar esses deliciosos picarones, aqui está a receita. Ingredientes 4,5 xícaras de farinha 1,5 kg de batata doce 200 gramas de abóbora 2 xícaras de água 2 colheres de sopa Levedura 2 colheres de sopa De açúcar 2 colheres de sopa Amido de milho Óleo de cozinha Mel de chancacá 2 tapas de chancacá picadas 4 xícaras de água 1 pão de canela 1 colher de chá Grão de anis 1 pedaço de casca de laranja Agora, vamos lá! 1. Cozinha a batata doce e a abóbora 2. Retir 4 colheres de sopa Da água para misturar com o fermento e misturar com o resto da água 3. Em uma tigela, coloque a água morna reservada de cozimento de abóbora Dissolve-a-lhe o fermento e o açúcar e deixe descansar por 5 minutos 4. Adicione a esta mistura a farinha e o amido de milho, previamente peneirados, e a abóbora com a batata doce 5. Bata vigorosamente com a mão aberta 6. Cubra-o preparado e deixe repousar em local aquecido 7. Espere a massa crescer 8. Retire uma porção de massa Molhe primeiro as mãos para que a massa não grude Dê um formato redondo e faça um furo no meio com o dedo 9. Frite em bastante óleo bem quente e com a ajuda de um palito ou largo o buraco enquanto os picarones são fritos Escorra em papel absorvente Como fazer mel de chancaca ou mel para picarones? 1. Numa panela colocamos a chancaca, a laranja, uma colher de chá de anis, uma canela e a água 2. Com uma concha mexa mistura durante meia hora e deixe-a cozinhar em temperatura baixa 3. Ao ver que está fervendo, pegue uma gota e coloque-a em um prato para ver a consistência, se for a certa, não tão grossa, desliga a panela e deixe descansar 2. Dicas de preparo para picarones por anos Se achar muito complicado e tedioso preparar a massa de picarones, pode usar uma batedeira. Será muito mais fácil. Se decidir usar uma batedeira, adicione 3 ovos, isso vai dar consistência e ajudar a massa a crescer. Prepare uma delícia ao paladar. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e Tik Tok. Prune-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram. . .